Um homem de 34 anos foi ferido por um corte de faca no braço esquerdo em frente a sua residência no Jardim Independência, em Sarandí. Segundo testemunhas que presenciaram o fato, o acusado e a vítima teriam uma rixa antiga e esse pode ter sido o motivo do crime. Eles estavam sentados aqui, até a latinha de cerveja, está até aqui, ele e o Adilson estavam sentados aqui e ele saiu de lá provocando, sabe? E não é a primeira vez, eu não sei o que tem, não é a primeira vez que acontece isso. Não, ele uma vez, ele estava aqui dentro de casa assistindo o jogo, ainda estava até na casa da minha mãe, aí eu cheguei ele falando para mim, ó, o homem veio aqui na porta, eu baixaria aqui na porta de casa, eu peguei no delegância, entrei para dentro, fui e continuei assistindo o meu jogo, aí ele pegou e viu que eu não dei bola para ele, ele pegou e foi para a casa dele, mas tem que ver aqui na porta de casa me provocar. José Ricardo da Mata foi encaminhado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros para o Hospital Metropolitano, com ferimentos leves, mas sem risco de perder a vida. Tem uma perfuração hemitórax direita, embaixo do braço, e um corte na mão, membro superior direito, na mão direita. Teve perca de volume sanguíneo, é um hospital para ser melhor avaliado. No local, a equipe constatou que o cidadão estava na frente de sua residência, chegou um segundo elemento, entraram em vias de fato, o qual sacou de uma arma e golpeou essa vítima em seu braço, com um golpe de faca, sendo lesionada e encaminhada para o Hospital de Sarandí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL